Música O Natal Sem Limites passou pela região do Tangaraz, em Bauru. No caminhão palco da Associação Sem Limites, os moradores da região puderam assistir as apresentações do Impacto Teatral. Ela tá com a doença do Meleca no eixo. Que doença é essa? E da dupla Regina e Alexandre. A comunidade compareceu em peso. Com a chegada do Papai Noel, todas as crianças ganharam presentes. Teve ainda pipoca, algodão doce, pula-pula e bastante gincana. Porra, picante, não perdi de novo. O presidente da Associação Sem Limites, Edu Avalone, desejou aos moradores do bairro um ano próspero, com muito amor e bastante trabalho. Música 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 Música